Boa noite, o Jornal do Estado começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Após as chuvas, donos de restaurantes da Massagueira retomam as atividades. A gente começou a fazer a limpeza, eram duas equipes, uma entrava e outra saía de trabalho. Marinha emite alerta de ressaca com ondas de até 3 metros e meio. As recomendações é que os navegantes evitem saídas para o mar. Aqueles que, porventura, tenham necessidade extrema de se fazerem ao mar, que verifiquem as condições de manutenção das suas embarcações, que estejam portando os equipamentos de salvatagem, de socorro, e que também estejam portando os equipamentos de comunicação. Hoje, na série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo de Alagoas, eu recebo aqui no estúdio Rui Palmeira, do PSD. O Jornal do Estado está no ar. Depois das chuvas, donos de restaurantes da Massagueira e Marechal Deodoro começam a retomar as atividades. Com a redução do nível da Lagoa Manguaba, ruas da Massagueira voltaram a ser transitáveis, diferente das cenas que começaram no final de semana, onde vias e imóveis ficaram inundados. A cheia interrompeu o atendimento em muitos restaurantes, que compõem a principal atividade econômica da região. Neste, depois que a água baixou, o funcionamento foi retomado nesta quarta-feira. A gente tem uma equipe muito boa, uma equipe de trabalho muito boa, e desde sábado, quando a gente estava nos abertos, até ontem, a gente começou a fazer a limpeza, eram duas equipes, uma entrava, outra saía de trabalho. Por sorte, não houve grandes prejuízos no estabelecimento. Bens materiais não foram tantos. Foram mais uma porta, dois asmários, mas a gente está aqui, contando a história, né? Apesar da aparente calmaria na Lagoa Manguaba, o alerta entre moradores e comerciantes continua. A gente está monitorando a água, né? Através da Defesa Civil de Maceió, do Estado, aqui nas redes sociais, na televisão. Tem que monitorar mesmo, porque a chuva continua até quinta-feira. Cerca de 1.500 pessoas estão desalojadas e desabrigadas em Satuba, segundo a Defesa Civil do Estado. Muita gente continua alojada nas escolas do município. Nesta escola, ainda continuam alojadas 40 pessoas, entre crianças e adultos. A biblioteca agora serve para separar as roupas que chegam de doação. A gente está separando feminino, masculino e infantil. Muita coisa está chegando por aqui. Sim. Quem conseguiu salvar alguma coisa, trouxe para a escola. Esta psicóloga acompanha as vítimas. Está prestando esse apoio emocional que eles estão precisando, para tentar minimizar o máximo possível todo esse sofrimento que eles estão passando. E aí também vamos vendo a necessidade e os encaminhamentos necessários. Então, pessoa com pressão alta, a gente encaminha, chama o pessoal da saúde. E a gente está fornecendo tudo o que for possível e o máximo possível para o pessoal nesse momento. Em Satuba, na região metropolitana de Maceió, as máquinas fazem a limpeza das ruas. E aos poucos, moradores retornam para as casas. O serviço de energia elétrica ainda é precário, mas a companhia tenta restabelecer o mais rápido possível. A cheia dos rios afetou a agropecuária, uma das principais economias de Alagoas. A imagem chega a impressionar. No município, os trens continuam sem circular, prejudicando mais de duas mil pessoas que dependem do transporte público. Complicada, né, essa situação. Todo mundo tentando voltar à normalidade. A Marinha emitiu um alerta de ressaca no litoral norte do estado. Marcelo Moreno tem as informações. O aviso de mau tempo vale até a meia-noite do próximo dia 10. Com isso, os navegantes devem redobrar a atenção nas embarcações. Sobre esse assunto, nós conversamos com o capitão dos portos de Alagoas, Wendel Petrocelli. Esse aviso é uma mensagem emitida pelo Centro de Geografia da Marinha com a maior brevidade possível quando nós temos a previsão de ventos fortes, mar grosso de ressaca. No nosso caso, nós estamos com previsão de ventos fortes, que podem atingir até a velocidade de 61 km por hora na direção de sudeste para leste. E no caso do mar grosso, são ondas em alto mar que podem chegar até 3,5 metros de altura na mesma direção, de sudeste para leste. Quais as recomendações para os navegantes nesse período? As recomendações é que os navegantes evitem saídas para o mar. Aqueles que, porventura, tenham necessidade extrema de se fazerem ao mar, que verifiquem as condições de manutenção das suas embarcações, que estejam portando os equipamentos de salvatagem, de socorro, e que também estejam portando os equipamentos de comunicação. Aqui nós temos um Centro de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima que faz esse monitoramento 24 horas para comunicação em caso de qualquer acidente. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. Obrigada, Marcelo. Vamos agora de dica. Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Olá, meu nome é Helder Machado. Eu estou aqui para parabenizar a Nacional G3 pelo brilhante trabalho que eles fizeram aí mediante o contrato que eu fiz com eles. Eu tive o meu problema resolvido, uma economia de 50% sobre o valor do meu veículo. Então, por isso é que eu recomendo a Nacional G3. É uma empresa sólida e garantida, tá bom? É isso aí, recado do Helder. Assim como ele, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Parcelas em atraso? Cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800-888-3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. A Câmara dos Deputados deve analisar nesta quinta-feira a PEC dos benefícios. De acordo com o relator, o deputado Danilo Forte, o texto aprovado no Senado não deve sofrer alterações por parte dos deputados federais. Vamos para Brasília. Fernanda Martinelli, boa noite. Oi, Estela. Boa noite a você, boa noite a todos. Ontem e hoje o dia foi totalmente voltado para a análise do relatório da PEC dos benefícios. O relator da proposta, deputado Danilo Fortes, chegou a sugerir alterações no texto, incluindo pagamento de benefícios para motoristas de aplicativos. Mas desistiu dessa alteração para que o processo de votação aqui na Câmara dos Deputados não fosse atrasado. E com isso também a sua promulgação. Danilo Fortes falou sobre os debates em torno da PEC. Tem sentido os governos com excesso de caixa financeiro e temos em mãos brasileiros e brasileiras passando necessidade. Então a gente espera concluir esse processo o mais rápido possível, inclusive na comissão. Se tiver tempo hábil e não tiver obstrução, eu acho que a gente pode votar ainda hoje na comissão. Se não, adentaremos aí amanhã ou depois até concluir essa votação e até concluir nessa semana esse processo de votação aqui na Câmara dos Deputados. A expectativa é de que o presidente da Câmara, Arthur Lira, coloque o texto em votação amanhã no plenário Ulisses Guimarães. Os parlamentares querem finalizar amanhã mesmo toda a votação e enviar o texto para a promulgação. E com isso, também possibilitar que o governo coloque em prática o pagamento dos benefícios. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Moradores do Bom Parto bloquearam os dois sentidos da Avenida Fernandes Lima na manhã desta quarta-feira. O protesto foi, segundo eles, contra a falta de apoio da Prefeitura de Maceió após as fortes chuvas que atingiram a capital. O protesto aconteceu próximo ao CEPA e deixou o trânsito complicado na manhã de hoje. Moradores do Bom Parto, afetados pelas chuvas, que estão abrigados no centro de acolhimento e triagem, reclamam da falta de estrutura adequada para atender as famílias. Os moradores também pedem urgência no cadastro para a concessão do auxílio chuvas. A Defesa Civil de Maceió, responsável pelo local, informou que recebeu as demandas dos moradores e que vai tentar resolver a situação. No próximo bloco, eleições 2022. O meu bate-papo de hoje será com o pré-candidato ao governo de Alagoas, Rui Palmeira. Eu volto num instante. Estamos de volta com o Jornal do Estado. O assunto agora é eleições 2022. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Estado, o meu convidado de hoje é o presidente do PSD de Alagoas e ex-prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Boa noite, Rui. Seja muito bem-vindo. Muito boa noite, Estela. É um prazer estar aqui com você na TV Ponta Verde. O prazer é nosso. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Rui, nós vamos exibir algumas recomendações feitas pelo departamento jurídico da nossa emissora. Os pré-candidatos convidados para esta entrevista não podem pedir votos nem usar expressões que tenham esta interpretação e que configurem propaganda eleitoral antecipada. 2. Trata-se de uma entrevista com perguntas e respostas. 3. Os pré-candidatos podem expor plataformas e projetos políticos. 4. Os pré-candidatos podem tecer críticas à atual gestão, desde que não sejam de caráter pejorativo nem discriminatório. 5. Caso haja descumprimento das normas de propaganda eleitoral antecipada, os pré-candidatos podem ser penalizados pela Justiça Eleitoral sob pagamento de multa no valor de R$ 25 mil. Alguma dúvida? Nenhuma. Tudo certinho? Tudo. Então, para a gente começar, eu queria falar sobre esses estragos provocados pelas chuvas. Segundo os últimos dados do governo do estado, são cerca de 64 mil desabrigados e desalojados e já são 56 municípios que decretaram estado de emergência. Como é que você vê essa situação e o que você faria caso você fosse governador de Alagoas? Olha, Estela, é uma situação realmente muito triste, né? Muita gente perdeu suas casas, perdeu o eletrodoméstico, perdeu tudo o que tinha. É muito difícil me colocar na situação de governador, o que eu posso com a experiência que eu tenho. E nós enfrentamos aqui em 2017 um momento muito complicado em Maceió, com pessoas que perderam a vida, perderam a casa. Eu acho que é o momento, Estela, da classe política alagoana deixar as questões políticas e ideológicas de lado. Eu acho que todos têm que sentar à mesa. Nós temos hoje o presidente da Câmara Federal, é alagoano. Eu acho que a bancada federal tem que estar unida. O governo do estado, na pessoa do governador, deveria convocar uma reunião com todos esses entes, com a participação de todos. O que a gente tem visto, infelizmente, são pessoas, muitas vezes, explorando a tragédia, fazendo selfie em meio a alagamentos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que haja essa unidade, porque muitas vezes, algumas prefeituras e o governo do estado estão chegando com as mesmas ações. É muito mais fácil sentar, planejar e cada um cumprir o seu papel nesse momento de tanta dor e tanta tristeza para milhares de famílias alagoanas. Agora, você acha que são necessárias obras, estruturantes, planejamentos, para poder evitar esse problema que já vem aí ao longo dos anos? Nós tivemos, né, Estela? A cada década, pelo menos, tem uma tragédia como essa em Pernambuco, em Alagoas. Eu me lembro, quando fui deputado federal, no ano de 2011, eu fiz uma solicitação ao Ministério da Integração Nacional à época para fazer um sistema de alerta para Pernambuco e Alagoas e pensar em obras de infraestrutura que minimizassem os efeitos dessas cheias que a gente sabe que acontecem pelo menos uma vez a cada década. Infelizmente, eu não obtive uma resposta positiva. Eu acho que ainda é tempo. Eu acho que o país, ao longo dos governos, tem uma posição sempre reativa em relação a tragédias naturais, ao invés de pensar na prevenção. E vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre educação. Qual seria o seu planejamento para essa área? Estela, nós aqui em Maceió conseguimos avançar bastante na educação do município de Maceió. Entregamos 17 novas creches, sobretudo na parte alta, onde as mães mais precisam. Fomos a capital brasileira, Estela, que mais cresceu, que mais avançou no IDEB, que é o indicador do Ministério da Educação. Nós éramos a penúltima colocada das capitais do Nordeste, deixamos Maceió na quarta colocação, à frente até da cidade do Recife, que é economicamente muito mais forte do que Maceió. Então, tivemos um trabalho bem feito na educação. Entregamos uniforme completo pela primeira vez, com mochila, tênis, e acredito que a gente pode fazer o mesmo na rede estadual. A gente tem um detalhe hoje, Estela, um dos nossos focos será esse, que é a educação profissionalizante. Nós temos 100 mil alunos na rede municipal. Somente 6 mil estão no técnico profissionalizante. Somente 6%. Isso é muito pouco. A gente tem que pensar na capacitação desse jovem, para ele sair do ensino médio, já com uma direção profissional a seguir. E conseguir já o primeiro emprego. Exato. Hoje é uma dificuldade. O empresário, muitas vezes, tem a vaga e não ocupa, porque o jovem não está capacitado. Então, a gente tem... Nós temos vocações em cada área do nosso estado, mas digo a você que pensar o turismo dessa forma planejada, a educação voltada para o turismo, é algo que a gente precisa com urgência. Que o jovem na região norte, que o jovem lá no sertão, em Delmiro, em Piranhas, no litoral sul. Nós temos potencial turismo em quase cada canto desse estado e a gente precisa preparar esse jovem para que ele saia do ensino médio preparado para atuar, seja no turismo, seja na indústria ou no comércio. Para poder ter mais oportunidade de emprego e sustento para as famílias. Exato, Estela. A gente conhece milhares de jovens que estão hoje precisando do emprego. Existem empregos, mas aquele jovem não está devidamente capacitado. Então, ele sai do ensino médio com muitas dificuldades. Foram falhas no aprendizado. A questão do técnico profissionalizante, que eu tenho batido muito, eu acho que é fundamental para o estado de Alagoas, sobretudo se a gente pensar no turismo, porque não uma escola profissionalizante voltada para o turismo nas regiões vocacionadas para o turismo. Então, acho que seria muito importante a gente pensar isso de forma estruturada no nosso estado. E com relação à saúde, quais são os seus projetos para essa área, que é tão importante também? Estela, a gente também conseguiu aqui em Maceió avançar na saúde ao longo dos nossos oito anos. Maceió era a única capital brasileira que não tinha uma UPA funcionando. colocamos duas UPAs, do Trapiche e do Benedito Bentes, para funcionar. Inauguramos quatro UDAS, que são unidades em parceria com universidades privadas e com a UFAO. E colocamos mais 15 ou 16 unidades básicas de saúde para funcionar, levando a saúde a quem mais precisa. No nosso estado, a gente sabe que aconteceram avanços, os hospitais foram construídos ao longo dos últimos oito anos, mas precisamos efetivamente colocar essas estruturas para funcionar. Nós temos hoje rodado o estado e a gente ouve das pessoas que muitos desses hospitais têm funcionado de forma precária. Então, a nossa ideia é utilizar essa estrutura já existente, por exemplo, para colocar policlínicas na própria estrutura hospitalar, você levar as especialidades médicas para atender em cada uma das regiões do estado, inclusive com a própria telemedicina, que foi utilizada com sucesso durante a pandemia de covid. E ontem o Senado Federal aprovou na Comissão de Justiça, deve ao plenário e acredito que será mais um instrumento importante para a medicina no nosso estado e no nosso país. E com relação à habitação, quais seriam os seus planos? Estela, nós aqui em Maceió também conseguimos avançar bastante na habitação, entregamos quase 11 mil casas populares, deixamos 6 mil em construção para a atual gestão, com dinheiro garantido, inclusive as casas lá da beira da Lagoza, apartamentos da Orla Laguná, que foi uma luta muito grande, de fazer o projeto, conseguir o terreno e colocar a obra para andar. Então, nós tivemos um trabalho muito vitorioso em Maceió no quesito habitação. Claro que no estado, os programas habitacionais do governo federal são voltados para os municípios, mas eu entendo que o estado tem que ter um olhar diferenciado para algumas comunidades, como, por exemplo, a comunidade quilombola. Nós temos dezenas de quilombos, as pessoas ainda vivem em casa de taipa, sem banheiro, e seria muito importante estruturar tanto os quilombos quanto as nossas aldeias indígenas com programas habitacionais custeados pelo governo do estado. Rui, o nosso tempo já está chegando ao fim, eu queria que você desse as suas considerações finais na nossa entrevista de hoje. Obrigado. Primeiro, agradecer a você, Estela, agradecer à TV Ponta Verde pelo espaço, sempre tão democrático, e dizer que as pessoas vão ver o mesmo Rui, com a mesma serenidade, a mesma capacidade, a mesma experiência de gestor que teve à frente da Prefeitura de Maceió ao longo dos últimos oito anos. Muito obrigado. Muito obrigada, gratidão pela sua participação, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Amanhã, o nosso convidado do Jornal do Estado é o senador Fernando Collor, de Melo, do PTB. A edição de hoje termina por aqui. Gratidão pela sua companhia e a gente volta a se ver amanhã. Boa noite a todos vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho